Bautista Vidal, eu o reputo como um dos maiores físicos do século XX, talvez mais importante até que um Einstein para chocar os ícones das ciências naturais. É que o Bautista tocou na questão fundamental que é a energia do ponto de vista da reprodução da vida biológica, da vida biológica no sentido de que o Bautista mostrou que o petróleo está acabando e que nós temos que substituir o petróleo, não pela energia nuclear, porque a energia nuclear traz uma bomba dentro da usina, da fábrica. Então, qual é a alternativa para substituir o petróleo? Só há uma, que é a energia vinda das plantas, a energia vegetal, que é o álcool, o girassol, o babassu. Isso daí é que pode, a única alternativa de substituir o petróleo e fazer com que a civilização não desapareça, inclusive, porque a biomassa, que é a energia digital, ela é pacífica. A pequena propriedade, você pode produzir álcool em pequena propriedade e não depender do posto de gasolina. Você não compra nada de fora, você pode fazer um camponês, um pequeno produtor, pode produzir álcool e com isso ele produz carne, ele produz leite, ele produz rapadura, ele tem uma unidade produtiva encerrada em si mesmo. É o autodesenvolvimento, não é o desenvolvimentismo que é uma picaretagem burguesa, é o autodesenvolvimento. E o Bautista, ele não só teorizou sobre isso, deixou vários livros sobre isso, como ele botou a mão na massa, ou seja, ele realizou na prática o programa, o único programa mundial alternativo ao petróleo, que foi o Proalco, que foi um programa de vanguarda do ponto de vista tecnológico, energético e ecológico. Então, o Bautista Vidal merece ser evocado na universidade porque não se conhece a obra do Bautista Vidal.